Minha banca já chega, aumenta o clima Aramando colinho pra cima Bete que é cola só com meus amigos Sentando, sentando com o recolorido Meio da madrugada, ela me ligando Fica falando que tá com saudade Fala pra ela, desliga o fã Se seu bote pega vai ser uma viagem Bum, 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 bum Eu trabalhei, trabalhei, só bato o pau Cê olha a minha quinta pra fazer a calçada Cê é bote com o dom, mas eu sou vigilante Cê é uma colabeira de recolorido Elas entrando, sentando pra gangue Cê é uma engraçada que é mais bonita Cê é que história vai ser da paixão Cê é com certeza que ele tá falando O banho tá pensando que é uma viagem Cê é brincadeira, eu já faço mais um net Chama a vaca inteira, sabe que nós sempre Sigo sem dinheiro da biqueira Eu sei que cê é salva bem mal, bem mal Mas se querer no meu pau, é o pau Fica aqui fora, dando louca Bane com o bote, vai na Bete uma armada chamando o dedê Manda um will, eu não vou responder Bete uma sentada, mandei-se subir Muita somada, bete uma sentada Só fuma comigo, sem que ela esquece Fuma pensada, essas mina é ponte postada Rebolando a bunda, nerd emocionado Spamando me